Olá crianças, aqui é o Thiago Leonardo, agora eu quero ensinar para vocês rapidamente como vocês podem fazer com que uma parte da música, de uma gravação de vocês, se repita de maneira manualmente. Vamos lá, eu vou gravar e depois vou mostrar como a gente faz isso, ok? O que você quer dizer? Pronto, gravei. Vamos ouvir? Não está muito bom, mas... Vamos ouvir. Suponhamos que eu queira repetir essa parte, o que você quer dizer? Min, vou clicar duas vezes na voz, no gráfico da voz, eu vou selecionar a parte que eu quero que repita, e eu vou clicar com o botão direito, e vou escolher uma opção chamada Copy to New, ou seja, uma cópia para novo. A tradução ao pé da letra, seria uma nova cópia, né? E no momento que eu faço isso, no meu lado direito, vai criar-se uma Track 1, parêntese, 2, ou seja, a Track 1 qual que é? Essa daqui que eu gravei. A primeira gravação da Track 1 foi essa, e a segunda gravação da Track 1 foi a que eu fiz uma nova cópia. Então, eu vou arrastar, opa, até onde eu quero. E assim eu posso fazer como se fosse quase um eco da minha voz. What do you mean? What do you mean? Oh, oh, oh. Muito fácil. Caso você queira que esse eco fique assim ao longe, você pode também utilizar um efeito de estúdio, em que você deixa a voz jogada quase que no espaço. Você clica duas vezes na voz, você vem em Effects, não precisa selecionar nada, você vem em Delay Effects, escolhe a opção Estúdio Reverb. Pode colocar Vocal With Verbal Art, ouve antes para ver se é aquilo que você quer. What do you mean? What? É aquilo que eu quero. Volta para Multifrag View. E dessa vez eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume para vocês ouvirem melhor, porque minha voz está bem baixinha. E reproduzo. What do you mean? What do you mean? Oh, oh, oh. Da mesma forma eu poderia fazer nessa outra voz aqui. Vamos recapitular. Clico duas vezes no gráfico da voz, escolho a parte que eu quero, clico com o botão direito, vou até na opção Copy to New, vai criar um novo nome aqui, volto para Multifrag View, vou puxar para Multifrag View, e vou arrastar para onde eu quero colocar. Oh, 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 oh. E se eu quiser colocar um eco de estúdio, eu clico duas vezes na voz, né? Vem em Effects, Delay Effects, Estúdio Reverb, Large. Ou também tem outro efeito também que você pode colocar, que a voz fica ao longe, você vem em Effects, Delay Effects, aí você vai ver aqui em Multitap Delay, é esse mesmo, acho que é esse mesmo. Perceba, aqui tem vários que você pode escolher, vou dar um preview antes. Você vai clicando. Escolhe o que for mais interessante para a sua música, para a sua gravação. Se ficar muito alto, como a gente já viu aqui, percebam que essa voz ficou mais alta do que a de cima. É muito fácil, você vai clicar duas vezes em cima dela, e você vai abaixar um pouquinho ela. Você vai em Effects, Amplitude, Amplified, Fade, e vai tirar um pouco. Tira, menos seis. Ouvindo tudo. E esse é o efeito Copy to New, que vocês podem utilizar com uma base, ou simplesmente a capela, como eu fiz aqui, tanto faz. Espero que possa ter ajudado a vocês esse vídeo, e espero que você também se inscreva no meu canal. Um beijão, fui!